Eu parei, mano, vou esperar ela se concentrar no celular, se eu peguei um minutinho. Você deu um... Um swing! Hey, bro! Eu sou o Jionzinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Estou com a Caroline. É o seguinte... Eu tô meio que... Daqui a pouco eu tô aqui assim... Batei a bunda de verdade, sabia? Bem mocinho. Hum... Gente, é o seguinte. Vou ser realista. Tô sem tempo pra gravar vídeo. Vou gravar uns vídeos sentado assim, resolvi fazer umas tags. Vou sendo sincero com vocês. Eu gosto da sinceridade com vocês e vocês gostam de tag também. Porque é legal vocês assistirem, sabem mais da minha vida, sabem mais da vida da Carol, entendeu? Uma coisa legal a gente ter aquela interação assim de você que é nosso inscrito com a gente. Olha que coisa maneira, coisa legal. Olha o Deb ProHater. Será que alguém que assiste o vídeo faz o Deb em casa? Tipo, eu tô aqui ó... Deb ProHater, Deb ProHater. Eu acho que sim. É legal, né? Tem uma galera que comenta que fica dançando na minha intro. É sério. Vai começar o vídeo daqui, ó. É sério. Pra você que não é inscrito no canal, a gente... Não focou, focou agora. A gente tá rumo a 6 milhões de inscritos. Vai no botãozinho vermelho, se inscreve pra gente bater 6 milhões. Se inscreve no canal da Caroline também pra ela bater 2 milhões de inscritos, bro. E é nóis. Vou fazer um desafio pra vocês. Você que tá assistindo esse vídeo e tá com o celular na mão, tenta deixar o like com o nariz. Sabe? Pega seu celular aqui, ó. E tenta deixar o like com o nariz. Se você conseguir, comenta aí. Eu consegui. Agora se você não conseguir, fica tentando, né? Tem uma hora que você vai conseguir, porque não é tão difícil assim. E caso você esteja pelo computador, deixa o like normal só pra me ajudar mesmo, tá bom? Beijo. Hoje a gente vai trazer uma tag, que é o tanto meio... Não sei a palavra certa pra usar. Pode dar uma desavença. Que é ele ou ela. Eu vou levantar uma plaquinha. Eu não tava sabendo. Você levanta uma plaquinha. Eu só recebi isso aqui, ó. Ele me mandou por WhatsApp. Ele e ela. Hã? Você levanta a placa, certo? Por acaso eu coloquei ela. Você colocou ele. A gente vai ter que entrar em uma conclusão pra saber quem é de verdade, entendeu? Tipo, por exemplo, quem... sei lá. Copro... Não sei, agora fiquei confuso. É tipo quem é mais provável. Só que só eu e você. Entendi. Entendeu? As perguntas eu já peguei aqui no Google. Eu acho que são 15 perguntas pra essa tag. E a gente vai responder juntos. O pior é que eu não sei das perguntas. Gente, eu tô entrando num site aqui, real. Ó, aqui ó. Tag ele ou ela. Gente, são 30 perguntas. Eu não vou fazer 30 porque... Ah, eu fiquei de boa aí. Haja perguntas. Eu vou pegar umas aleatórias no meio assim. A que eu ler, eu vou mandar. Tá? Quem come mais dos dois? Eu. João, para. De quantidade. João, para. Eu como mais. Você não come nada. Carol, pega as nossas refeições. O dia que a gente pediu pizza, eu comi mais do que você. Porque eu tava tentando me cuidar. Mas você sabe, eu não paro de comer um minuto. Para. Não, você não come nada. Ela só come salada e frango. Mas eu como bastante. Salada e frango que não entro. A gente pede poke. Aí o poke dela... Você come meio dia? Você consegue ficar até meia noite sem comer? Mas essa é uma técnica que eu adiri durante muitos anos. Treinando na Índia. Não. Não é isso. Eu acho que eu como mais. Se pegar a quantidade no final do dia de quanto eu comi, quanto ela comeu, eu acho que eu come mais. Não. Eu vou comer lucrofit ali. Eu pego quatro potinhos. Quatro refeições diferentes. Eu junto em uma só. Ainda queria comer seu hambúrguer hoje. Eu acho que sou eu. É mentira. Doce. Quem come mais doce, vai. Segunda pergunta. Quem come mais doce? Essa aí eu vou ter que concordar com você. Gente, eu sou meio ruim para comer doce. Eu sou ótimo. Ela adora. Tipo assim, todo doce que eu vou comer precisa de um cítrico, precisa de alguma fruta, entendeu? Pelo contrário. Eu odeio doce que não é doce. É tipo assim. Você gosta de leite condensado? Gosta. Mas eu gosto de colocar um morango para dar uma quebra. Ela gosta do leite condensado? Gosta. Ela joga um pouco de açúcar no leite condensado que é para dar uma doçada. Quando você come doce e não arrepia o pelo do braço, para ela já nem serve. É verdade. São doces eu concordo. Mas comida normal eu acho que eu como mais. De quantidade. Quem é mais preguiçoso? Por que você riu? Toda vida. Não. Eu sou muito workaholic. Isso tu precisa admitir. Eu fico doze horas ligada no 220. É verdade. Mas eu não sou tão preguiçoso. Você só se deitou... Não. O João ali tem um negócio. Eu gosto de ficar se fresqueando. Até que ele... Se fresqueando. Se fresqueando. Eu gosto de ficar se fresqueando. Se o João não tem um sofá por perto, ele... Tá lá. Ele é de boa. Agora, se tem um sofá, uma cadeirinha, um negocinho por perto, esquece. Eu dou uma sentada. Vou ficar de pé fazendo nada. Às vezes eu tô aqui de pé. Não, mas aí ele senta e quando você vê ele tá deitado. Ele já tá com preguiça. Aí a gente tinha que gravar, já não grava mais. Mas ó. Uma coisa. Eu sou preguiçoso. Mas pra acordar eu sou de boa. Eu tô dormindo. Se você falar, João, vamos, eu vou. Você vai. Tá dando uma mulher de irônica. Não. Eu vou. Não. Eu gosto de dar a dormida. Eu gosto. Um hobby que eu... Não, eu também gosto, mas... Eu gosto muito. Eu boto outras coisas em primeiro lugar. Eu confesso que sou eu. Quem demora mais no banho? Eu sou muito rápida. Mas eu sou muito mais rápida. Não. A Carol, ela é super rápida. Mas, gente, eu sou muito rápida. Não, mas no banho não. No banho você dá uma enrolada. Não dou. Você tem que lavar o cabelo. Tá, pode ser. Mas é que eu acho que você demora mais. E às vezes eu até termino o banho e eu fico tipo, mano... Será que ele vai achar que eu não tomei banho? Eu sou muito rápida. Ela sai do banho e fala assim, ah, só ligou a pia, né? Só lavou o sovaco. Porque um dia você falou isso da sua mãe. Aí eu termino o banho e falo, será? Eu acho que a Carol termina o banho e ela fica mais uns 3 minutos sentada na privada. Fazendo nada. Ela deixa o chuveiro ligado. Mentira. É mentira. Aí a senhora tá se lavando na pia. Mentira. Não, mas eu acho que sou eu, real. Tá bom, pode ser. Se for tipo pegar um... Mano, eu sou muito rápida. Lembra aquele dia que a gente foi... Você é rápida, mas eu digo diariamente pelo que... Entendi. Até então... Ah, ó, me atrasa, real. O banho em si, eu sou rápido. Você faz a barba. Mas eu saio do banho. Essa barba. Viu? Você demora muito mais. Eu demoro mais pra fazer a barba do que pra tomar banho. Você demora mais. Tá bom. Entrou no banheiro pra tomar banho, você demora mais do que eu. Entrar e sair. Ó. Quem é mais esquecido? É verdade. Esse... Esse aqui vai ficar aqui. Vai ficar... Mano, não dá. A gente disputa. A gente esquece. Mas a gente... Quando lembra, os dois lembram, tipo, vai lembrando juntos, assim. Um pouquinho a casa, sim. Mas tipo... Não, mas ó... Ele esquece a carteira toda vez que ele sai de casa. Esquece o cartão aqui da minha casa pra entrar. Eu esqueço tudo. Ele vai buscar, tipo, ontem. Ele foi buscar o almoço que chegou. Eu tava tomando banho. Eu fui lá fora. Ele saiu sem chave de casa. Aí ele ficou lá fora batendo, tocando a campainha. Eu fiquei deitado no hall. É mais esquecido. Não, eu esqueço coisas simples, assim. Tipo, um celular. Às vezes eu saio do carro e esqueço o celular no carro. Esqueço o celular de... Nossa, toda vez. Mas ó, você esquece bastante coisas também. Você esquece vivências. Demais. Por exemplo, a gente foi no restaurante. Aí a gente come. A gente saiu do restaurante. Ela fala, tipo, a gente almoçou. Verdade. A primeira vez que a gente se viu, ele lembra. Eu não lembro. É. Não lembro. Não, a gente tava indo nos brinquedos da Disney. Aí eu falei, nossa, a gente foi no Harry Potter. Foi mó da hora. Aí você falou, foi? E a gente ia acabar de sair do brinquedo. Como que era mesmo? E eu, se vocês me perguntarem agora, eu não sei como é que eles são. Não, mas agora nem eu lembro. É porque eu vou misturando um com o outro. O Avatar eu lembro bem. É, o Avatar eu lembro. Foi o primeiro. Eu acho que é mais fácil da gente ver. Mas esse, então vamos deixar ele e ela, porque a gente é bem esquecidinho mesmo. Quem chora mais? Nossa. Disputa de quem chora menos. É. A gente não chora. A gente é feliz. Não, é sério gente, eu não choro nunca. É verdade, nem eu. Mas eu choro mais do que tu, eu acho. É, porque eu não choro nunca mesmo. Porque tu não chora nunca. Mas eu é tipo assim, uma vez a cada dois meses. Ah não, eu choro uma vez a cada três anos. Não, não. Por isso que eu falei, eu acho que eu choro mais por causa disso. Mas não é de ruindade, é tipo, eu sinto tudo. Mas chorar mesmo, o ato da lágrima é... Eu entendo. Não fui, legal. Eu entendo. Às vezes eu tô tristão e tudo, mas... A lágrima, de fato. Eu sou, eu acho, no lugar de suar. Eu tô triste e meu suvar começa a suar. Minha perna soa. É, minha perna dele soa. Eu vou pegar essa sua mão aí. Não! Deixa eu ver sua mão. Não! Pera, João! João! Eu sou a mão. E eu sou a canela. Minha canela tá molhada. Não, mas agora nem vai adiantar eu passar a mão assim. Estranho, porque a Carol soa na mão. E eu sou na canela. Tipo, a gente tá aqui, ó, de boa, pleno. Canela soando. Mão soando. Uhum. Quem se apaixonou primeiro? Eu, eu. O trouxa. Eu passei um mês na friendzone achando que a gente era só amigo. E ele já tava falando pra todo mundo que tava apaixonado. Eu não entendia nada. Mentira, você não tava falando pra todo mundo. É verdade. As pessoas chegavam pra mim e eu falavam, mano, ele tá viajando, na moral. Ele é meu amigo. Vai embora. Onde você vai? Vai embora. É sério. Muita gente vem me falar e eu falava, não, velho, ele tá viajando, a gente é amigo. Não, gente, mas foi coisa assim. Eu mentia pra galera. Hum, então tá bom. Mas foi eu. Vamos ser sinceros aqui, foi eu. Quem é mais carinhoso? É que é assim, eu vou me justificar. É sério. Eu vou me justificar. Não, é sério. Quem não invista o meu histórico de vida, de ser carinhosa, eu tô sendo muito carinhosa contigo. Uhum. Entendeu? Tipo, muito, muito, muito. Eu tô sempre pertinho, eu tô sempre abraçada, eu tô sempre tipo, sabe? Então, pelo meu histórico, eu tô tipo num nível... Você tá no seu auge do... Num nível muito, muito alto, comparado ao que eu sempre fui. Certo. Mas... Eu sou mais carinhoso. Não sei. Eu acho que é muito parecível. É porque quando, tipo, um vai dar carinho, o outro sempre retribui. Sim. É, eu tô pensando aqui. Não acho que sou eu. Eu sou muito carinhoso. Não, pode ser tu. Pode ser. Tô carinhoso. Uhum. Muito carinhoso. Não sei por quê. Eu peguei essa mania do Rangel de fazer essa cara do Rangel, tipo... Quem é mais ciumento? Não precisa nem responder. Você não vai falar isso. Eu brinquei. Nossa, você não vai falar isso. Eu menti, sou eu. Sou eu. É porque eu tenho um ciuminho, tô um ciumentinho. Mas tem um detalhe. Você é ciumento, mas você não fala. Aham. Você guarda. Eu nunca falo, mas eu sou. Não, mas eu sou de boa também. Eu sei que ele é, porque ele sempre fala que é. Mas eu nunca passei por nenhuma situação que tu teve. Demonstrou ciúmes. Uhum. É porque eu... É porque eu... Não, mas esse eu vou concordar que sou eu porque eu sou ciumento. Mas não tanto também. Não é tipo aquele ciúme tipo... Uau, eu sou louco. Só tipo, ah, eu sou louquinho. Louquinho, ah. Zona Leste, é. Quem é mais estressado? Cara, nenhum dos dois é estressado. É verdade. Eu acho que eu vou jogar pra mim essa a resposta. Mas eu não sou estressado. Mas eu acho que se for precisar ser... É que assim, eu vou botar ele também. É que assim, ah. Não. Eu vou por tu, porque eu acho que tu se estressa mais em momentos tipo dia a dia. Entendi. Eu fico muito estressada, mas em situações muito, muito específicas. Uhum. Tipo, ontem. Sim. Eu fiquei muito estressada, porque eu não consegui entregar um trabalho, tararã. E aí eu me estressa. Mas, de resto, tipo assim... Mas a gente é bem de boaça. Nossa, tranquilaça. Né? Mas tipo, sei lá, trânsito assim, tipo, você já se trânsito um pouquinho mais. Mas eu não entro direito. Não, mas tipo, eu entendi. Esse contexto de... Mas eu sou de boa. Tipo, você dá um... Solta um palavrãozinho ali, mas de boa também. Mas é coisa besta. É coisa boa. Quem dorme mais? Eu não dormo. Não, mas isso aqui é uma questão. Eu quase não dormo. Eu sinto muito sono. Ó, vou falar. Eu tenho um problema, que é o problema do sono em si. Hum. Então o médico me recomendou dormir mais de 12 horas por dia. E eu não tô conseguindo dormir às 12 horas. Tipo, da meia-noite ao meio-dia. Hum. Entendeu? Ou das duas da tarde às duas... Das duas da manhã às duas da tarde. Então eu tô acumulando sono durante oito anos. Eu não tô dormindo assim. Então por isso que eu sou mais preguiçoso. Entendi. Essa é a minha justificativa. Quem é mais desorganizado? Eu acho eu. Mas você é super organizado. Mas você também. A gente é organizado. Mas é... É, os dois são muito organizados. Não, eu sou humano. Mas é que tipo, o que tava aqui há 15 minutos atrás... É verdade, tinha uma zoninha aqui. Parei aqui, gente, porque a câmera ia parar de gravar e ela voltou. Não, mas eu... Eu sou organizado. Tipo, normal. Mas a Carol também é. Eu sou. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Não entramos em nenhum desentendimento. Só algumas vezes. Primeiro eu acho. Quem é mais preguiçoso e tipo, é óbvio que é ela. Não sou eu mais preguiçoso e a Carol. E é nóis. Tamo junto. Deixa o like. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu arregacei as costas.